O Desejado de Todas as Nações Capítulo 31 O Sermão da Montanha Raramente reunia Cristo os discípulos a sós com Ele para lhe receberem a palavra. Não escolhia para auditório apenas os que conheciam o caminho da vida. Era sua obra pôr-se em contato com as multidões que se achavam em ignorância e erro. Dava as lições da verdade, segundo estas podiam atingir os obscurecidos entendimentos. Ele próprio era a verdade, lombos singidos e mãos sempre estendidas para abençoar, buscando, com palavras de advertência, súplica e animação, erguer a todos quantos iam ter com Ele. O Sermão da Montanha, conquanto feito especialmente para os discípulos, foi proferido aos ouvidos da multidão. Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do mar. Ali, de manhã cedo, começaram o povo a se reunir. Além das costumadas multidões das cidades da Galileia, havia gente da Judéia e da própria Jerusalém, da Pereia, de Decápolis, da Idumeia para o sul da Judéia, e de Tiro e Sidon, as cidades fenícias da costa do Mediterrâneo. Ouvindo quão grandes coisas fazia, tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, porque saía dele virtude e curava a todos. Marcos, capítulo 3, verso 8, e Lucas, capítulo 6, versos 17 e 19. A estreita praia não oferecia espaço ao alcance de sua voz para todos quantos o desejavam ouvir, e Jesus os conduziu de volta à encosta da montanha. Chegando a um espaço plano, que proporcionava prazível lugar de reunião para vasto auditório, sentou-se ele próprio na relva, e os discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. O lugar dos discípulos era sempre próximo a Jesus. O povo comprimia-se constantemente em torno dele, mas os discípulos entendiam que seu lugar junto do mestre não devia ser tomado pela multidão. Sentaram-se-lhe bem próximo, de modo a não perder nenhuma palavra de suas instruções. Eram ouvintes atentos, ansiosos por compreender as verdades que teriam de dar a conhecer em todas as terras, em todos os séculos. Com a impressão de que podiam esperar qualquer coisa acima do comum, apertaram-se todos em volta do mestre. Acreditavam que o reino seria em breve estabelecido, e em vista dos acontecimentos daquela manhã, convenceram-se de que seria feita alguma declaração a esse respeito. Também a multidão estava em atitude de expectativa, e a ansiedade das fisionomias atestava o profundo interesse. Ao sentar-se o povo na verdejante encosta, aguardando as palavras do divino mestre, tinham o coração cheio de pensamentos quanto à glória futura. Havia escribas e fariseus que esperavam o dia em que lhe seria dado domínio sobre os odiados romanos e possuíssem as riquezas do grande império do mundo. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas miserachossas, o escasso alimento, a vida de árduo labutar e o temor da necessidade, deviam ser trocados por mansões onde reinassem abundância e dias de sossego. Em lugar da ordinária vestimenta que os abrigava de dia e do cobertor que os agasalhava à noite, esperavam, Cristo lhes daria os ricos e custosos trajes de seus conquistadores. Todos os corações fremiam a orgulhosa esperança de que Israel seria, em breve, honrado ante as nações como os escolhidos do Senhor e Jerusalém exaltada como a sede do reino universal. Cristo decepcionou essa esperança de mundana grandeza. No Sermão do Monte, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando a seus ouvintes conceito exato de seu reino, bem como de seu próprio caráter. Não atacou, todavia, diretamente os erros do povo. Via as misérias do mundo em razão do pecado, mas não lhes apresentou um quadro vivo de sua desgraça. ensinou-lhes alguma coisa infinitamente melhor do que haviam conhecido, sem lhes combater as ideias acerca do reino de Deus, disse-lhes as condições de entrada ali, deixando-os tirar suas próprias conclusões quanto à natureza do mesmo. As verdades que ensinou não são menos importantes para nós que para a multidão que o seguia. Não menos do que eles, necessitamos nós de aprender os princípios fundamentais do reino de Deus. As primeiras palavras de Cristo ao povo, no monte, foram de benção. Bem-aventurados, disse, são os que reconhecem sua pobreza espiritual e sentem sua necessidade de redenção. O Evangelho deve ser pregado ao pobre, não ao espiritualmente orgulhoso, o que pretende ser rico e de nada necessitar, é ele revelado, mas aos humildes e contritos. Uma única fonte for aberta para o pecado, uma fonte para os pobres de espírito. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título ao céu, como nossa adequação para ele, encontram-se na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda a presunção, não se entrega à guia divina. Pode, então, receber o dom que Deus está à espera de conceder. Coisa alguma é recusada a alma que sente a própria necessidade. Ela tem ilimitado acesso àquele em quem habita toda a plenitude, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por essas palavras, Cristo não ensina que o chorar em si mesmo tenha poder para remover a culpa do pecado. Não sanciona a suposta ou voluntária humildade. O choro a que se refere não consiste em melancolia e lamentação. Ao passo que nos afligimos por causa do pecado, cumpre-nos regozijar-nos no precioso privilégio de ser filhos de Deus. Entristecemos-nos muitas vezes porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Por todo pecado é Jesus novamente ferido e ao olharmos àquele a quem transpassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Os mundanos talvez considerem esse choro uma fraqueza, mas é a força que liga o penitente ao infinito, com laços que se não podem romper. Mostra que os anjos de Deus estão outra vez trazendo à alma as graças perdidas mediante a dureza de coração e as transgressões. As lágrimas do penitente não são senão as gotas de chuva que precedem o sol da santidade. Esse sol prenuncia o regozijo que será uma viva fonte na alma. Somente reconhece a tua iniquidade que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e não farei cair a minha ira sobre vós porque benigno sou, diz o Senhor. Acerca dos tristes de Sião determinou ele dar-lhes ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito quebrantado. Jeremias capítulo 3 versos 13 e 12 e Isaías 61, 3 E também para os que choram em provação e dor, existe conforto. A amargura do desgosto e da humilhação é preferível às satisfações do pecado. Por meio da aflição, revela-nos Deus os lugares infeccionados em nosso caráter para que, por sua graça, possamos vencer nossas faltas. Desconhecidos capítulos que nos dizem respeito são-nos patenteados e sobrevêm à prova a ver se aceitamos a repreensão e o conselho de Deus. Quando provados, não nos devemos afligir e impacientar. Não nos devemos rebelar ou buscar fugir à mão de Cristo. Antes, humilhar a alma perante Deus. Os caminhos do Senhor são obscuros ao que procura ver as coisas sob um aspecto agradável para si mesmo. afiguram-se sombrios e destituídos de alegria à nossa natureza humana. Mas os caminhos do Senhor são de misericórdia e o fim é salvação. Elias não sabia o que estava fazendo quando disse no deserto que bastava de viver e orou pedindo a morte. O Senhor, em sua misericórdia, não lhe pegou na palavra. Havia ainda uma grande obra a ser realizada por Elias e, concluída essa obra, não devia ele perecer desanimado e só no deserto. Tampouco lhe caberia descer ao pó da morte, mas a ascensão gloriosa com o cortejo dos carros celestiais para o trono do alto. Eis a palavra de Deus para os aflitos. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. E tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. Isaías 57, 18 e Jeremias 31, 13. Bem-aventurados os mansos. As dificuldades que temos de enfrentar podem ser muito minoradas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, sobrepor-nos-emos aos menospresos, às repulsas, aos aborrecimentos a que estamos diariamente expostos e estes deixarão de nos lançar sombras sobre o Espírito. A mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, em face de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter espírito calmo e confiante, rouba a Deus de seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. Humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É o penhor de sua ligação com as cortes do alto. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Salmo 138, verso 6. Os que manifestam o manso e humilde Espírito de Cristo são ternamente considerados por Deus. Podem ser olhados com desdém pelo mundo, mas são de grande valor aos seus olhos. Não somente os sábios, os grandes, os caritativos obterão passaporte para as cortes celestes, não somente o atarefado obreiro cheio de zelo e atividade. Não, o pobre de espírito que ambiciona a presença permanente de Cristo, humilde de coração cujo mais alto anelo é fazer a vontade de Deus, estes receberão uma entrada abundante. achar-se-ão entre os que lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse, capítulo 7, verso 15. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O sentimento da própria indignidade levará o coração a ter fome e sede de justiça e esse desejo não será decepcionado. Os que dão lugar a Jesus no coração compreender-lhe-ão o amor. Todos quantos anseiam ter semelhança de caráter com Deus serão satisfeitos. O Espírito Santo nunca deixa sem assistência a alma que está olhando a Cristo. Ele toma do que é de Cristo e mostra-lhe-o. Se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessa até que a alma esteja conforme a sua imagem. O puro elemento do amor dará expansão à alma comunicando-lhe capacidade para altas consecuções para maior conhecimento das coisas celestes de maneira que ela não fique aquém da plenitude. bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. O misericordioso encontrará misericórdia e o puro de coração verá a Deus. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual de modo que os homens não podem ver a Deus. O Senhor pode perdoar o arrependido pecador e perdoa. Embora perdoada, porém, a alma fica prejudicada. Toda impureza de linguagem ou de pensamento deve ser evitada por aquele que quer possuir clara percepção da verdade espiritual. As palavras de Cristo todavia abrangem mais que a isenção da impureza sensual mais que a ausência daquela contaminação cerimonial que os judeus tão rigorosamente evitavam. O egoísmo nos impede de ver a Deus. O espírito interesseiro julga a Deus igual a si mesmo. Até que tenhamos renunciado a isso, não podemos compreender aquele que é amor. Unicamente o coração abnegado, o humilde e fiel de espírito verá a Deus como misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34, 6 Bem-aventurados os pacificadores. A paz de Cristo provém da verdade, é harmonia com Deus. O mundo está em inimizade com a lei de Deus. Os pecadores acham-se em inimizade com seu Criador e em resultado em inimizade uns com os outros. Mas o salmista declara Muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Salmo 119 verso 65 Os homens não podem fabricar a paz. Os projetos humanos para purificação e erguimento dos indivíduos ou da sociedade deixarão de produzir a paz visto como não atingem o coração. O único poder capaz de criar ou perpetuar a verdadeira paz é a graça de Cristo. Quando esta é implantada no coração expelirá as más paixões que causam luta e dissensão. Em lugar do espinheiro crescerá a faia e em lugar da sarça crescerá a murta e a vida deserta exultará e florescerá como a rosa. Isaías capítulo 55 verso 13 e capítulo 35 verso 1 As multidões surpreendiam-se ante esses ensinos tão diversos dos preceitos e exemplos dos fariseus. O povo chegar a pensar que a felicidade consistia na posse das coisas deste mundo e que a fama e honra dos homens eram muito de se cobiçar. Era muito grato alguém ser chamado Rabi e ser exaltado como sábio e religioso vendo suas virtudes exibidas perante o público. Isso devia ser considerado a suprema felicidade. Mas, perante aquela numerosa multidão, Jesus declarou que o lucro terrestre era toda a recompensa que essas pessoas haviam de obter. Falava com segurança e um convincente poder secundava-lhe as palavras. O povo emudeceu sendo tomado de um sentimento de temor. Olhavam-se uns aos outros duvidosos. Quem dentre eles se salvaria fossem verdadeiros os ensinos desse homem? Muitos estavam convencidos de que esse notável mestre era movido pelo Espírito de Deus e divinos eram os sentimentos por ele manifestados. Depois de explicar em que consistia a verdadeira felicidade e como pode ser obtida, Jesus indicou mais definitivamente os deveres de seus discípulos como mestres escolhidos por Deus para levar outros ao caminho da justiça e da vida eterna. Sabia que haveriam de ser muitas vezes decepcionados e sofrer desânimos que enfrentariam decidida oposição seriam insultados e rejeitado o seu testemunho. Bem sabia ele que no cumprimento de sua missão os humildes homens que tão atentos lhe escutavam as palavras haviam de sofrer calúnias torturas prisões e morte e continuou bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós o mundo ama o pecado e aborrece a justiça e foi essa a causa de sua hostilidade para com Jesus todos quantos recusam seu infinito amor acharão o cristianismo um elemento perturbador a luz de Cristo espanca as trevas que descobrem os pecados patenteando-se a necessidade de reforma ao passo que os que se submetem à influência do Espírito Santo começam a lutar consigo mesmos os que se apegam ao pecado combatem contra a verdade e seus representantes assim se cria o conflito e os seguidores de Cristo são acusados de perturbadores do povo mas é a união com Deus que lhes atrai a inimizade do mundo levam o vitupério de Cristo estão palmilhando a senda trilhada pelos mais nobres da terra não com pesar mas com regozijo devem enfrentar as perseguições cada ardente prova é um instrumento de Deus para sua purificação cada uma delas os está preparando para sua obra de colaboradores seus cada conflito tem seu lugar na grande batalha em busca da justiça e a juntará uma alegria ao seu final triunfo tendo isso em vista a prova de sua fé e paciência será de bom grado aceita em vez de temida e evitada ansiosos por cumprir sua obrigação para o mundo fixando seu desejo na aprovação de Deus seus servos têm de cumprir cada dever a despeito do temor dos homens ou de seu favor vós sois o sal da terra disse Jesus não vos aparteis do mundo a fim de escapar a perseguição deveis permanecer entre os homens para que o sabor do amor divino seja como sal a preservar o mundo da corrupção corações que correspondem a influência do Espírito Santo são condutos por onde fluem as bênçãos divinas fossem os servos de Deus tirados da terra e seu espírito retirado dentre os homens este mundo seria entregue a desolação e destruição o fruto do domínio de Satanás conquanto os ímpios não o saibam devem até mesmo as bênçãos desta vida a presença do povo de Deus no mundo esse povo que desprezam e oprimem mas se os cristãos o são apenas de nome são como o sal que perdeu o sabor não exercem nenhuma influência para bem no mundo são pela falsa representação de Deus piores que os incrédulos vós sois a luz do mundo os judeus pensavam limitar os benefícios da salvação a seu próprio povo mas Jesus mostrou-lhes que a salvação é como a luz do sol pertence ao mundo a religião da bíblia não deve ser confinada dentro da capa de um livro ou entre as paredes de uma igreja nem ser manifestada acidentalmente para nosso proveito sendo então posta de novo à margem cumpre santificar a vida diária manifestar-se em toda transação de negócio em todas as relações sociais o verdadeiro caráter não se molda exteriormente irradia do interior se desejamos dirigir outros na vereda da justiça os princípios da equidade devem ser entronizados na própria alma nossa profissão de fé pode proclamar a teoria da religião mas é a piedade que revela a palavra da verdade a vida coerente a santa conversação a inabalável integridade o espírito ativo e beneficente o piedoso exemplo eis os condutos pelos quais a luz é comunicada ao mundo Jesus não demorara nas especificações da lei mas não permitiu que seus ouvintes concluíssem que viera por de parte suas reivindicações sabia que havia espiões prontos a pegarem toda palavra suscetível de ser torcida para servir ao próprio designo sabia dos preconceitos que existiam no espírito de muitos de seus ouvintes e não disse coisa alguma para lhes perturbar a fé na religião e instituições que lhes foram entregues por intermédio de Moisés o mesmo Cristo dera tanto a lei moral como a cerimonial não viera destruir a confiança em suas próprias instruções era por causa de sua grande reverência pela lei e os profetas que procurava fazer uma brecha no muro de exigências tradicionais que cercava os judeus conquanto pusesse de lado suas falsas interpretações da lei guardava cuidadosamente seus discípulos de abandonarem as vitais verdades confiadas aos hebreus os fariseus se orgulhavam da obediência que prestavam à lei sabiam todavia tão pouco de seus princípios pela prática diária que para eles as palavras do salvador soavam qual heresia ao sacudir o entulho sob que a verdade estivera soterrada julgavam que estava varrendo a própria verdade murmuravam uns para os outros que estava menos prezando a lei Jesus leu-lhes os pensamentos e respondeu aos mesmos dizendo não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrogar mas cumprir aí refuta Jesus a acusação dos fariseus sua missão para o mundo é reivindicar os sagrados direitos da lei que o acusam de violar se a lei de Deus pudesse haver sido mudada ou abrogada então Cristo não teria necessitado sofrer as consequências de nossa transgressão ele veio para explicar a relação da lei para com o homem e exemplificar-lhe os preceitos mediante sua própria vida de obediência Deus nos deu seus santos preceitos porque ama a humanidade para escudar-nos dos resultados da transgressão revela os princípios da justiça a lei é uma expressão do pensamento divino quando recebida em Cristo torna-se nosso pensamento ergue-nos acima do poder dos desejos e tendências naturais acima das tentações que induzem ao pecado Deus quer que sejamos felizes e deu-nos os preceitos da lei para que obedecendo-lhes possamos ter alegria quando por ocasião do nascimento de Jesus os anjos cantaram glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens Lucas capítulo 2 verso 14 estavam declarando os princípios da lei que viera engrandecer e tornar gloriosa quando a lei foi proclamada do Sinai Deus tornou conhecida aos homens a santidade de seu caráter a fim de que por contraste pudessem ver sua própria pecaminosidade a lei foi dada para os convencer do pecado e revelar-lhes sua necessidade de um salvador assim o faria à medida que seus princípios fossem aplicados ao coração pelo Espírito Santo esta obra deve ela fazer ainda na vida de Cristo se tornam patentes os princípios da lei e ao tocar o Espírito Santo de Deus o coração ao revelar a luz de Cristo aos homens a necessidade que tem de seu sangue purificador e de sua justificadora justiça a lei é ainda um instrumento que nos leva a Cristo para sermos justificados pela fé a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma salmo 19 verso 7 até que o céu e a terra passem disse Jesus nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido o sol que brilha no céu a sólida terra sobre que habitamos são testemunhas de Deus de que sua lei é imutável e eterna ainda que passem perdurarão os divinos preceitos é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei Lucas capítulo 16 verso 17 o sistema de tipos que apontava para Cristo como o cordeiro de Deus devia ser abolido por ocasião de sua morte mas os preceitos do decálogo são tão imutáveis como o trono de Deus uma vez que a lei do Senhor é perfeita qualquer mudança nela deve ser um mal os que desobedecem aos mandamentos de Deus e ensinam outros a fazer assim são condenados por Cristo a vida de obediência do Salvador manteve as reivindicações da lei provou que a lei pode ser observada pela humanidade e mostrou a excelência de caráter que a obediência havia de desenvolver todos quantos obedecem como ele fez estão semelhantemente declarando que a lei é santa justa e boa por outro lado todos quantos transgridem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida secundam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus são filhos do maligno o qual foi o primeiro rebelde contra a lei do Senhor admiti-los no céu seria aí introduzir novamente elementos de discórdia e rebelião e pôr em risco o bem-estar do universo ninguém que voluntariamente despreze um princípio da lei entrará no céu os rabis consideravam sua justiça um passaporte para o céu mas Jesus declarou a insuficiente e indigna as cerimônias exteriores e um teórico conhecimento da verdade constituíam justiça farisaica os rabis pretendiam ser santos por meio de seus próprios esforços em guardar a lei mas suas obras haviam divorciado a justiça da religião conquanto fossem extremamente escrupulosos nas observâncias rituais sua vida era imoral e falsificada sua chamada justiça nunca poderia penetrar no reino do céu o maior dos enganos do espírito humano nos dias de Cristo era que um mero assentimento à verdade constituísse justiça em toda experiência humana o conhecimento teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a salvação da alma não produz os frutos de justiça uma ansiosa consideração pelo que é classificado verdade teológica acompanha frequentemente o ódio pela verdade genuína segundo se manifesta na vida os mais negros capítulos da história acham-se repletos do registro de crimes cometidos por fanáticos adeptos de religiões os fariseus pretendiam ser filhos de Abraão e vangloriavam-se de possuir os oráculos de Deus todavia essas vantagens não os preservavam do egoísmo da malignidade da ganância e da mais baixa hipocrisia julgavam-se os maiores religiosos do mundo mas sua chamada ortodoxia os levou a crucificar o senhor da glória o mesmo perigo existe ainda muito se tem na conta de cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos não introduziram porém a verdade na vida prática não creram nela nem a amaram não receberam portanto o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade os homens podem professar fé na verdade mas se ela não os torna sinceros bondosos pacientes dominados tomando tomando prazer nas coisas de cima é uma maldição a seu possuidor e por meio de sua influência uma maldição ao mundo a justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus os pecadores só se podem tornar justos à medida que tem fé em Deus e mantém vital ligação com ele então a verdadeira piedade lhes elevará os pensamentos e enobrecerá a vida então as formas externas da religião se harmonizam com a interior pureza cristã as cerimônias exigidas no serviço de Deus não são nesse caso ritos destituídos de sentido como os dos fariseus hipócritas Jesus toma separadamente os mandamentos e expõe-lhes a profundidade e a largura das reivindicações em lugar de remover um jota de sua força mostra quão vasto é o alcance de seus princípios e expõe o erro fatal dos judeus em sua ostentação exterior de obediência declara que pelo mau pensamento ou cobiçoso olhar é transgredida a lei divina uma pessoa que se torna participante da mínima injustiça está violando a lei e degradando sua própria natureza moral o homicídio existe primeiro na mente aquele que dá ao ódio um lugar no coração está pondo o pé no caminho do assassínio e suas ofertas são aborrecíveis a Deus os judeus cultivavam um espírito de vingança em seu ódio aos romanos proferiam duras acusações e agradavam ao maligno pela manifestação de seus atributos estavam assim se preparando para praticar as terríveis ações a que ele os levou não havia na vida religiosa dos fariseus nada que recomendasse a piedade aos olhos dos gentios Jesus declarou lhes que se não enganassem com a ideia de poderem revoltar-se no coração contra seus opressores e acariciar o anseio de vingar-se de suas injustiças é verdade que há uma indignação justificável mesmo nos seguidores de Cristo quando veem que Deus é desonrado e seu serviço exposto ao descrédito quando veem o inocente opresso uma justa indignação agita a alma tal ira nascida da sensibilidade moral não é pecado mas os que a qualquer suposta provocação se sentem em liberdade de condescender com a zanga ou o ressentimento estão abrindo o coração a Satanás amargura e animosidade devem ser banidas da alma se queremos estar em harmonia com o céu o Salvador vai além disso diz ele se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar e vai reconciliar te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta muitos são zelosos nos serviços religiosos ao passo que entre eles e seus irmãos existem lamentáveis diferenças as quais poderiam harmonizar Deus exige que façam tudo ao seu alcance para restaurar a concórdia antes que isso façam não lhes pode aceitar os serviços o dever do cristão a esse respeito é claramente indicado Deus derrama suas bênçãos sobre todos faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos é benigno até para com os ingratos e maus Lucas capítulo 6 verso 35 pede-nos que sejamos semelhantes a ele bendizei os que vos maldizem disse Jesus fazei bem aos que vos odeiam para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus eis os princípios da lei e são as fontes da vida o ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano sede vós perfeitos como é perfeito vosso pai que está nos céus este mandamento é uma promessa o plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de satanás Cristo separa sempre do pecado a alma contrita veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de pecar a influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto a sua deformidade de caráter são essas escusas que levam ao pecado não há desculpas para pecar uma santa disposição uma vida cristã são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo como o filho do homem foi perfeito em sua vida assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos tornou-se carne da mesma maneira que nós tinha fome sede e fadiga sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono era Deus em carne ele compartilhou da sorte do homem não obstante foi o imaculado filho de Deus seu caráter deve ser o nosso diz o Senhor dos que nele creem neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo 2 Coríntios capítulo 6 verso 16 Cristo é a escada que Jacó viu tendo a base na terra e o topo chegando a porta do céu ao próprio limiar da glória se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra por um único degrau que fosse teríamos ficado perdidos mas Cristo vem ter conosco onde nos achamos tomou nossa natureza e venceu para que revestindo-nos de sua natureza nós pudéssemos vencer feito em semelhança da carne do pecado Romanos capítulo 8 verso 3 viveu uma vida isenta de pecado agora por sua divindade firma-se ao trono do céu ao passo que pela sua humanidade se liga a nós manda-nos que pela fé nele atinjamos a glória do caráter de Deus portanto devemos ser perfeitos assim como é perfeito vosso pai que está nos céus Jesus mostrara em que consiste a justiça e indicara Deus como fonte da mesma voltou-se então para os deveres práticos em dar esmolas orar jejuar disse ele que nada seja feito com o intuito de atrair atenção ou louvores para o próprio eu dai em sinceridade para benefício do pobre sofredor na oração comungue a alma com Deus ao jejuar não andeis cabisbaixos a mente ocupada com vós mesmos o coração do fariseu é um solo árido e inútil em que nenhuma semente de vida divina pode medrar aquele que mais completamente se entrega a Deus é que mais aceitável serviço lhe presta pois mediante a comunhão com ele os homens se tornam cobreiros seus em manifestar lhe o caráter na humanidade o serviço prestado em sinceridade de coração tem grande recompensa teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente pela vida que vivemos mediante a graça de Cristo forma-se o caráter a beleza original começa a ser restaurada na alma são comunicados os atributos do caráter de Cristo começando a refletir-se a imagem do divino a fisionomia dos homens e mulheres que andam e trabalham com Deus exprime a paz do céu são circundados da atmosfera celeste para essas almas começou o reino de Deus possuem o gozo de Cristo o gozo de ser uma bênção à humanidade tem a honra de ser aceitos para o serviço do mestre eles confiado o fazer sua obra em seu nome ninguém pode servir a dois senhores não podemos servir a Deus com coração dividido a influência da religião bíblica não é uma influência entre outras tem de ser suprema penetrando em todas as outras e dominando as não deverá ser uma pincelada dando aqui e ali cor a uma tela mas encher a vida toda como se a mesma tela fosse imergida na tinta até que cada fio houvesse tomado profundo e firme e colorido de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso pureza e firmeza de propósito são condições para receber luz de Deus aquele que deseja conhecer a verdade deve estar disposto a aceitar tudo que ela mostra não pode ter nenhuma transigência com o erro estar vacilante e morno para com a verdade é preferir as trevas do erro e o engano de satanás os métodos mundanos e os retos princípios da justiça não se misturam imperceptivelmente como as cores do arco-íris há entre eles traçada pelo eterno Deus vasta e distinta linha divisória a semelhança de Cristo ressalta tão marcadamente em contraste com a de satanás como o meio-dia em face da meia-noite e unicamente os que vivem a vida de Cristo são co-obreiros seus se um pecado é nutrido na alma ou uma prática errônea conservada na vida todo o ser é contaminado o homem torna-se instrumento de injustiça todos quantos escolheram o serviço de Deus devem descansar em seu cuidado Cristo apontou os pássaros voando no espaço as flores no campo pedindo a seus ouvintes que considerassem essas criaturas de Deus não tem desvoz muito mais valor do que elas disse ele a medida da atenção divina concedida a qualquer criatura é proporcional a sua posição na escala dos seres a pequenina andorinha é velada pela providência as flores do campo a relva que atapeta o solo partilham da atenção e cuidado do Pai Celeste o grande artista o artista mestre teve pensamentos para os lírios fazendo-os tão bonitos que ultrapassam a glória de Salomão quanto mais cuida ele do homem a imagem e glória divinas anela ver seus filhos revelarem um caráter a sua semelhança como a luz solar comunica as flores seus múltiplos e delicados matizes assim transmite ele a alma a beleza de seu próprio caráter todos quantos preferem o reino de Cristo reino de amor e justiça e paz colocando os interesses do mesmo acima de todos os outros acham-se ligados ao mundo do alto e pertencem-lhe todas as bênçãos necessárias a esta vida no livro da providência de Deus o volume da vida a cada um de nós é dada uma página essa página contém cada particularidade de nossa história até os cabelos da cabeça estão contados os filhos de Deus nunca lhe estão ausentes do pensamento não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã devemos seguir a Cristo dia a dia Deus não provê auxílio para o amanhã não dá a seus filhos imediatamente todas as instruções para a jornada da vida para que não fiquem confundidos diz-lhes apenas quanto possam conservar na memória e realizar a força e a sabedoria comunicadas destinam-se à emergência do momento se algum de vós tem falta de sabedoria para o dia de hoje peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada Tiago capítulo 1 verso 5 não julgueis para que não sejais julgados não vos julgueis melhores que outros homens nem vos arvoreis em juízes seus uma vez que não vos é dado discernir os motivos sois incapazes de julgar um ao outro ao criticá-lo estái-vos sentenciando a vós mesmos pois mostrais ter parte com Satanás o acusador dos irmãos o Senhor diz examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé provai-vos a vós mesmos eis nossa tarefa se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados 2 Coríntios capítulo 13 verso 5 e 1 Coríntios capítulo 11 verso 31 a boa árvore produzirá bom fruto se o fruto for de sabor desagradável e sem valor a árvore é má assim o fruto dado na vida testifica das condições do coração e da excelência do caráter as boas obras jamais poderão comprar a salvação são porém um indício da fé que opera por amor e purifica a alma e se bem que a recompensa eterna não seja concedida em virtude de nossos méritos será todavia em proporção a obra realizada por meio da graça de Cristo Cristo apresentou assim os princípios de seu reino e mostrou serem eles a grande norma da vida para fazer gravar melhor a lição dá um exemplo não vos basta diz ele ouvir diz minhas palavras cumpre-vos pela obediência torná-las o fundamento de vosso caráter o próprio eu não passa de areia movediça se edificar de sobre teorias e invenções humanas vossa casa ruirá pelos ventos da tentação pelas tempestades das provas será varrida mas estes princípios que vos deis permanecerão recebem-me edificais sobre minhas palavras todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e não caiu e não caiu e não caiu e não caiu Obrigado.